E aí a gente pode organizar um passeio de barco E você pode visitar os locais Porque assim, você está em um dos locais Mas o nosso hotel não é um hotel de cinco estrelas Porque num local onde está lá não comporta É um hotel de cinco estrelas Mas é o local mais conhecido da Turquia Você está na muvuca da Turquia Lumi, passa a foto, mulher No meu outro telefone, tá? Bem, aí eu vou voltar ali o caso de Miki, eu recebi uma mensagem de você Dizendo que para você fechar com tal empresa Porque você faz parte, eu vou repetir aqui Uma coisa que eu não faço é pedir dinheiro O que já aconteceu, tá? Por eu trabalhar com as redes sociais Já aconteceu de pessoas Sabe aquele golpe? Olha, eu sou a Miki, eu estou precisando de dinheiro Me empresta, tal, tal Eu não peço isso de ninguém Nem do meu macho velho é que eu peço Não peço dinheiro de ninguém Então nunca vai ser eu Ó, e se for eu Se disse assim Não, mas é só eu Que agora estão até usando esse negócio de artificial, né? Inteligência artificial Gente, peço para fazer uma videochamada Se uma outra pessoa dizer assim Olha, essa aqui é a nossa empresa Miki faz parte Ela trabalha junto comigo Falem para mim Peça para que eu possa ligar Para que vocês possam me ver, tá? Porque o que está acontecendo? Tem empresas por aí dizendo Que ele me passa, por favor No meu outro telefone Aquela foto, mulher Daquela empresa lá Que as pessoas estavam Sendo mutiladas naquela outra empresa lá Que é isso que eu estou tentando explicar aqui Aí o que acontece? As pessoas estão O que estão fazendo? Ó, fecha comigo Porque a Miki Eu trabalho junto com a Miki Tá? Não, 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 não As pessoas que trabalham comigo Estão lá no meu Aquele meu outro Instagram Onde que é só de cirurgias plásticas E as fotinhas delas estão lá na frente Se for outra pessoa dizendo que é Não, é não Você me passa o número do telefone Ah, essa pessoa disse aqui Que é mais barato Porque ela trabalha contigo Mas aqui é mais barato Não é não Deixa eu falar um negócio para vocês Acontece também De meninas virem Ah, Miki Faz um descontão Para mim Porque nessa tal empresa Olha só o valor Vou dar um valor aqui Vamos dizer De uma bariátrica Uma bariátrica Custa mais ou menos 3.100 euros, tá? Vai mandar aqui no Instagram Não dá não, mulher Manda nesse telefone aqui Deixa eu te mandar um oi Custa Custa em torno de Deixa eu ver se eu tenho um Tô aqui nesse telefone Tem um Tem um Acho que é esse aqui Não dá não É Custa mais ou menos Em torno de 3.100 euros, tá? Aí o que que acontece Miki Eu acabei de falar Com uma empresa É 2.000 1.800 Quer morrer?